Eu achei que eu ia ficar velha, morrer na casa de família, sem fazer algo de bom para as pessoas. Porque eu sempre pedia a Deus para ele me mostrar algo que eu pudesse fazer para ajudar as pessoas. Então isso me realizou, tanto como mulher, como pessoa. Por isso eu me sinto com liberdade de fazer essas massagens e ouvir elas dizerem para mim que ficaram bem. E eu penso assim para mim, nossa gente, foi eu que fiz a massagem. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. O que o curso trouxe de mais importante para você, Maria? Eu acho que foi a minha liberdade. É, me fala disso. O que é liberdade? É para você pessoa ou para você questão do sexual, você mulher? O que é liberdade para você? Assim, o que eu digo é liberdade, é eu poder trabalhar para as pessoas e saber que foi eu mesma que corri atrás e realizar aquele sonho de trabalhar por conta. Resumindo, eu achei que eu ia ficar velha, morrer na casa de família, assim, fazer algo de bom para as pessoas. Porque eu sempre pedia a mim para ele me mostrar algo que eu pudesse fazer para ajudar as pessoas. Então, isso me realizou, tanto como mulher, como pessoa. Por isso que eu me sinto com liberdade de fazer essas massagens e eu ouvi elas dizerem para mim que ficaram bem. E eu penso assim para mim, nossa, gente, foi eu que fiz a massagem. Então, isso para mim, nossa, me deixou, assim, muito para cima, sabe? Eu antes era muito uma coronga, eu era, assim, muito triste por dentro de mim. Eu era uma pessoa triste. Às vezes, eu ainda sou meia triste, mas não era através dessas coisas. Eu sou triste por causa que eu tenho uma irmã que ela é ausente de mim e eu sinto falta. Mas tirando isso, o resto eu tiro de letra. Então, eu me sinto muito mais com liberdade quando eu vou para as casas das pessoas fazer as massagens. Porque antes eu só era assim. Para a casa do meu serviço e para a minha casa. Era só essa rotina. Minha casa de família e minha casa. E hoje não. Hoje eu me arrumo bem cedo, vou para a casa de um hoje, amanhã eu vou para a casa de outro, no outro dia eu vou para a casa de outro. Se for hoje, eu tomo um Uber. Se for perto, eu pego um ônibus. Então, eu me sinto livre. Que nem um pássaro. Sabe? Que legal. Próximo. Próximo. Próximo.